Bom dia, França. Aqui quem fala é o Luciano Expedito, falo da cidade de Resende, Rio de Janeiro. Estamos indo para mais uma obra, cara. Aqui em Penedo, Rio, município de Itatiaia. Mas eu vou mostrar a casa para você, a casa do nosso cliente, que a gente está terminando. Fala, França. Boa tarde, tudo bom? Então, cara, aqui o nosso revestimento. Não sei se está tão legal, mas a gente está aperfeiçoando com o seu curso. Beleza? O seu curso é show de bola. E aqui é o Luciano Expedito, da cidade de Resende, Rio de Janeiro. Dá um alô aí para a cidade, para a gente. Se você quiser saber tudo sobre acabamento, para fazer sua própria casa, ou para se tornar um azulejista profissional, entra no nosso curso Azulejista, se inscreve. Que em dezembro, agora, pessoal, temos uma promoção imbatível aí no curso. Então, não perca. Esse é o último mês da promoção. Entre em contato comigo aqui. Na descrição tem meu WhatsApp. Entre em contato comigo. Eu vou dar um super desconto para você nesse mês de dezembro. Beleza? Pessoal, mais uma vez agradecemos aí. Curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários. Nossos comentários estão na nova matéria. Valeu, galera. Um abraço. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.